Em comemoração ao dia do motociclista, foi organizado um café especial para reunir os amantes de motos. Maria é uma entusiasta de aventuras e já viajou com o marido para vários países sobre duas rodas. Eu sou apaixonada pelas motos desde criança, sempre gostei muito de motor, de viagem, até que há cinco anos eu resolvi tirar minha carteira de moto e viajar pelo mundo. Conheço uma parte da América do Sul, Peru, Chile, Argentina, e é isso aí. O negócio é duas rodas, liberdade, a gente aproveitar a vida e viajar. Moto é bom demais. As vendas de motos fecharam 2023 com um expressivo crescimento de 16,1%, segundo o balanço divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Esse foi o maior volume em 11 anos. Graças a Deus nós estamos num ramo que está em ampla expansão. Pós-Caldas nós temos vários motoclubes, vários eventos acontecem simultaneamente, finais de semana, passeios, e nós estamos na terra, onde proporciona para a gente ir com a serra, os caminhos off, na terra também, passeios inesquecíveis. Então vamos aproveitar a onda, né? E parabéns ao dia do motociclista. Para os motociclistas, a moto é mais do que um meio de transporte, é uma paixão e um estilo de vida, seja por influência da família, hobby ou profissão. Eles celebram essa dedicação e o espírito de liberdade que só as duas rodas podem proporcionar. Duas rodas é uma paixão antiga, vem de família. Meu pai era lambretista, tinha uma lambreta e eu adorava a lambreta dele. E aí cresci e comecei a gostar de motos. Já tem mais de 50 anos que ando de motocicleta. andar pelos caminhos, a liberdade, a sensação de você ter as relações aproximadas através das duas rodas. Conhece muita gente, se diverte, conhece lugares. Realmente é um momento muito interessante quando você sai de moto. Nós começamos a andar de moto em 2005, 2006 e logo depois veio as crianças. E depois de um período, com as crianças já com uma idade de 9, 10 anos, começaram também a participar dos passeios com a gente. Então, nós temos até um Instagram que se chama Família F. Gomes. E as crianças sempre viajaram conosco. Nós fizemos uma viagem com eles para o deserto do Atacama, eles ainda pequenos. Fizemos Bolívia, fizemos Paraguai, Uruguai. Então, andamos aqui em vários países aqui da América do Sul. Começou como um hobby e acabou se tornando uma profissão. Eu já sou influencer, criador de conteúdo, tenho canal no YouTube, tenho um Instagram bem forte também. Todo dedicado à moto. Então, hoje é um dia muito especial para mim e para todos os meus seguidores também. Tchau, tchau.